O Hospital Rocha Faria. Numa entrevista ao vivo, Dona Vânia cobrava uma transferência para a mãe que tem câncer. Mas não conseguiu terminar a conversa com a repórter Natália Castro. Porque ela já tem 81 anos e isso é muito sacrificante para minha mãe. Natália pediu desculpas para Dona Vânia, encerrou a reportagem e as agressões dos dois homens continuaram. Eu peço a perdão. Desculpa, Dona Vânia. Desculpa pela interrupção. Assim não tem como continuar, Caixão, Priscila. Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Sou patriota! Estamos trabalhando aqui. O Hospital Rocha Faria dias depois. O repórter Ben-Hur Correia falava da falta de equipamentos de raio-x e da situação do caixa da prefeitura. Quando dois homens impediram a reportagem. Para um bilhão de reais. Espera aí que a gente está sendo... Vira aqui pra cá. A gente está sendo interrompido aqui. Faixão. Olha isso. Em seguida, um dos homens botou o crachá e foi em direção ao interior do hospital. Esses ataques não acontecem por acaso. Ao contrário, são organizados, e acredite, pelo poder público. Os agressores são contratados da prefeitura. Recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas para constranger jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde do município do Rio. Eles ficam assim. Aqueles dois são contratados da prefeitura e daqui a pouco vão tentar impedir a reportagem. Estamos no hospital Salgado Filho, no Meia. E ao primeiro sinal de que a gestão da saúde pode ser criticada, eles partem pro ataque. Fala isso não, meu querido. Oi? Fala isso não, por favor. Como é que eu perdi um dedo, eu não posso falar? Fala isso não, meu irmão. Ei, não estou falando do hospital, não, irmão. Estou falando de Rocha Miranda. O senhor está entendendo? Não, mas você chegou aqui que nem você... Não, aqui eu fui atendido. Eu sei, mas aqui você foi bem atendido, não foi? Meu amigo, estou falando de Rocha Miranda. Ah, mas aqui ele perdeu o dedo. Ele não pode falar da saúde? Não. Ele não pode falar da saúde? Não. Mas... O senhor pode deixar ele falar da saúde? Está tudo indo bem, meu querido. Pelo amor de Deus. José Robério Vicente. Ele está tudo bem, meu querido. Ele é o José Robério. A prefeitura está trabalhando correto e bem. Não, 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 não. Quem está trabalhando bem? Com certeza o prefeito está trabalhando bem, rapaz, na saúde. Que negócio é esse, rapaz? Não, não, senhor, não, senhor. Isso é fake news, meu querido. Ricardo Barbosa de Miranda. O senhor é contratado da prefeitura, assistente 3. O senhor tem emprego de confiança, né? Está à disposição do gabinete do prefeito? É aqui que o senhor cumpre o seu contrato de trabalho com a prefeitura? Sim, meu querido. Estamos aqui. É aqui que o senhor cumpre o trabalho na prefeitura? Estamos tranquilos. O senhor recebe salário da prefeitura para quê? Estou tranquilo. Qual que é o trabalho? O seu bate-ponto onde? Estamos aqui. Onde o seu bate-ponto? Estamos aqui nos trabalhos, meu querido. José Robério Vicente Adeliano foi admitido na prefeitura em novembro de 2018. Cargo especial. Salário bruto, 3.229 reais. Ricardo Barbosa de Iranda, contratado pela prefeitura em junho de 2018. Assistente 3. 3.422 reais de salário bruto. Eles fazem parte de um grupo que se apresenta nesse aplicativo de mensagens como Guardiões do Crivella, do prefeito. E para cumprir a tarefa de tentar calar a população e a imprensa, os Guardiões do Crivella têm até escala. O RJ2 teve acesso às conversas do grupo Guardiões do Crivella e de mais dois grupos. Um identificado como assessoria especial GBP, gabinete do prefeito. E o outro como plantão. É por esses grupos que os funcionários da prefeitura ficam sabendo para onde vão, em duplas ou sozinhos, para cumprir o dia de trabalho. Para impedir que se mostrem as dificuldades na saúde. Quando chegam nas unidades, ainda de madrugada, precisam registrar a presença. Na rotina, todos os dias têm que mandar selfies do lugar onde estão. Hospital Souza Guiar, cheguei cedo. Bom dia, companheiros. Mais um dia no Albert Schweitzer. Equipe Pedro II. Hospital Evandro Freire, Beto e Dani. Essa foto é do Robério e do Ricardo Barbosa, que encontramos no Salgado Filho, mostrando que estavam a postos. Depois de bater essa espécie de ponto, esses funcionários públicos monitoram e relatam tudo o que acontece na porta das unidades de saúde. Principalmente a chegada dos jornalistas. Foi assim, na quinta-feira, quando a equipe da Globo esteve no Rocha Faria, como já mostramos. Eles ficam sempre com o celular na mão, fazem vídeos dos jornalistas, estão sempre perto da reportagem e esperam o momento de agir. Os escalados naquele dia eram Marcelo Dias Ferreira, desde setembro de 2018 na prefeitura, com um cargo especial e salário bruto de R$ 2.788. E Luiz Carlos Joaquim da Silva, o Dentinho, contratado em dezembro de 2019 e salário bruto de R$ 4.195,00, num cargo especial. Dentinho tem várias fotos com Marcelo Crivella nas redes sociais, desde a campanha para a prefeitura. É ele também que impede a entrevista com Dona Vânia, que cobrava uma transferência para mãe com câncer, e que você viu no início da reportagem. Só que na quinta-feira, os vigias estavam atrasados. Nem viram o repórter Ben Hur entrar ao vivo ainda muito cedo, o que provocou irritação e cobrança nos grupos. Alguém identificado apenas como ML, manda a foto da reportagem e escreve A Globo está no Rocha, cadê a equipe do Rocha? Matheus, liga para a equipe do Rocha. Matheus responde, sim, senhor. ML de novo diz, quem está no Rocha? Gente, muito triste, não derrubamos a matéria. E avisa, não pode haver falta nem atraso. Falhamos no Rocha Faria, inaceitável. Depois da bronca, eles atrapalharam a continuação da reportagem. E comemoraram. Eu acho que não é ao vivo, eu acho que eles estão fazendo matéria para mais tarde. Mas tentaram entrar várias vezes, nós interrompemos por essas vezes todas aí. ML que aparece no grupo, está sempre dando ordens. Como nesta mensagem. Marquem durinho aí, hein? Não dá mole para eles, não. ML é Marcos Paulo de Oliveira Luciano, o Marcos Luciano. Outro que divulga várias fotos com o prefeito. Em 2018, Marcos Luciano ganhou uma moção de aplausos e louvor na Alerje, a pedido da deputada Tia Ju, do Republicanos, o mesmo partido de Crivella. O currículo de Marcos, apresentado na época, revela a proximidade dele com o prefeito. Trabalhou como missionário com Crivella na África e no Nordeste do Brasil. Foi um dos coordenadores das campanhas eleitorais do bispo ao Senado e à Prefeitura. Desde 2017, Marcos Luciano, o ML, é assessor especial do gabinete do prefeito. Em julho, o salário foi de R$ 10.500. Quem fala é um dos contratados da Prefeitura que fez parte do esquema para vigiar a porta dos hospitais. Ele diz que era intimidado pelos chefes. Todo tempo a ameaça é de demissão. Quando eles fazem reuniões com a equipe, um dia por entrar no celular. E passam detectores de metal em cada funcionário. E as reuniões são geralmente na prefeitura. E é muita ameaça. O homem conta ainda que a tática foi adotada no fim do ano passado e aumentou durante a pandemia. Nós temos essa missão lá já há mais de oito meses. Antes já funcionamos, quando entrou a Covid em março. Ficou todos os dias. Existe plantão nas unidades para poder cercear em trans. Gente, para isso, não falta. É possível ver que há pelo menos 350 pessoas nos três grupos que reúnem funcionários públicos que têm a missão de interromper reportagens críticas sobre a saúde no Rio. O maior desses grupos é o dos Guardiões do Crivella. E entre os participantes, um telefone chama a atenção. O número aparece registrado como sendo do próprio prefeito Marcelo Crivella. O prefeito acompanha o grupo relatório hoje. E tem vezes que ele escreve lá e fala para mim isso aí.